Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que decidir, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim Sei que vou passar, com os pedaços vou sofrer, mas com o tempo eu vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo, se acaba Se é pra ficar, assim prefiro terminar Mesmo eu te amando, eu posso te dizer adeus O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que decidir, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se seu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim Sei que vou passar, com os pedaços vou sofrer, mas com o tempo eu vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo, se acaba Se é pra ficar, assim prefiro terminar Mesmo te amando, eu posso te dizer adeus 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 Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da gotinha É difícil conter o desejo de te encontrar E nos montes vazios da casa, eu curo teus olhos Você deve estar por aí Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saia de mim e sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto me esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade Vontade E é por isso Nem dormindo eu consigo te esquecer Cadê Cadê E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saia de mim e sem medo eu te procuro Com o meu pensamento enquanto me esfria o café E uma saudade bate forte, olha o frio Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa só em casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, olha o frio Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa só em casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Nem dormindo eu consigo te esquecer Só queria ter o seu abraço Acabezinho, acabecei o desfaço Essa falta de você Poder ficar Sentir o gosto do seu lábio Entra no compasso E seu coração bater Olhar nos seus olhos e dizer Sem você não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se faz sol ou vai chover Eu pensei que era certo, tava errado Era leve, tá pesado, fica longe de você No escuro fica claro Sozinho acompanhar Só a gente fica junto e não separado Eu só existo se for do seu lado Se for do seu lado Carlinhos Carlinhos Minha idade Carlinhos Só queria ter o seu abraço Pra vencer o desfaço Essa falta de você Poder tocar, sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso e seu coração bater Olhar nos seus olhos e dizer Se você não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover Eu achei que era certo, tava errado Era lento, tá pesado, fica longe de você No escuro fica claro, sozinho acompanhado Só a gente fica junto e não separados Só existe se for do seu lado Sem você não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover Eu achei que era certo, tava errado Era lento, tá pesado, fica longe de você No escuro fica claro, sozinho acompanhado Só a gente fica junto e não separados Só existe se for do seu lado Se for do seu lado Eu só existe se for do seu lado Música Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que veio pra somar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar Carlinhos de Andrade Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que veio pra somar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar Você me pisou igual se pisa em bituca de cigarros Você me usou como se meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Bebendo de tudo Olhando as fotos dela no meu telefone Tô tanto mesmo assim quero outra dose Porque no som ao vivo tá rolando A nossa dúvida me arrondei Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Você me pisou como se pisa em bituca de cigarros Você me usou como se meu amor fosse descartável Agora eu tô no bar do Araújo Bebendo de tudo Olhando as fotos dela no meu telefone Tô tanto mesmo assim quero outra dose Porque no som ao vivo tá rolando A nossa dúvida me arrondei Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada E de você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Carlinhos de Andrade Carlinhos de Andrade Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as toras caídas no chão Na estação que não tem gol E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Que diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única de supor Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as toras caídas no chão Na estação que não tem gol E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única de supor do rio Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um beija-flor Lembranças de um beija-flor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de irmão E me mandou embora E disse que a doei Mas que um dia assada Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou E disse que homem não chora Mundo sim, amor Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão E disse um milhão de irmão E me mandou embora E disse que a doei Mas que um dia assada Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou E disse que homem não chora Mundo sim E se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou E disse que homem não chora Mundo sim, amor Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora Dizem que o amor machuca E até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade Experiência própria Aconteceu comigo Deixa a gente meio louco Sai fora de si E briga com o mundo Não quer saber quem está errado Se trancar no quarto Mete o pé e tudo É bem assim Se a gente briga Eu fico louco Saiu pras ruas Sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia Essa angústia Pois outra vez A gente voltou a brigar Ontem a noite Percorri toda cidade É bem demais Cabeça tonta A doer Embriagado pela dor Pela saudade Desse amor Que eu sinto por você No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu Sem ter hora Sem ter hora pra voltar No trânsito agitado Eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei Sobre o volante Será que ninguém viu A minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava A todo instante Estou sozinho Estou sozinho e você tão longe Sabe Deus onde você esconde Onde é que você está O coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone me deu Um aviso Um teu sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Eu grito Quem sabe Que o vento me traga você E meu pensamento Eu possa te ver Ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade devora A solidão É demais Quando a cola Diora Eu pego o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Me tira do meu coração Esse amor Que me mata E o coração pede pra que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone me deu Um aviso Me deu um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Eu grito Quem sabe O vento me traga você Em meus pensamentos Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade Devora A solidão A solidão É demais Quando é fora De hora Deve o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Me tira do meu coração Esse amor Que me mata Me tira do meu coração Esse amor Que me mata Me tira do meu coração Esse amor Que me mata Já perdi a conta Dessas madrugadas Que chorei Quantas vezes Que ziga Eu juro Que tentei Arrancar você Do meu pensamento Noitada com os amigos Nas baladas Só pra disfarçar Dormindo outros braços Tenta me enganar Sem você Eu tô Perdendo o juízo E quando a saudade vem Do seu amor Eu sou refém Aquela música É pra disfarçar Mais uma vez Eu vou chorar Volta quem correr Vem me ver A sentença E a saudade De você Está me machucando Toda noite Choro Sem você Tô bebendo a noite inteira Pra esquecer Que a solidão Tá me matando Eu já perdi a conta Dessas madrugadas Que chorei Quantas vezes Que ziga Eu juro Que tentei Arrancar você Do meu pensamento Noitada com os amigos Nas baladas Só pra disfarçar Dormindo outros braços Tenta me enganar Sem você Eu tô Perdendo o juízo E quando a saudade vem Do seu amor Eu sou refém Aquela música É pra disfarçar Mais uma vez Eu vou chorar Volta vem correndo Vem me ver A sentença E a saudade De você Está me machucando Toda noite Choro Sem você Tô bebendo a noite inteira Pra esquecer Minha solidão Tá me matando Volta vem correndo Vem me ver A sentença E a saudade De você Está me machucando Toda noite Choro Sem você Tô bebendo a noite inteira Pra esquecer E a solidão Tá me matando E a solidão Tá me matando E a solidão Tá me matando Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume Me recortar Troque de marca Não use mais Já que me tocou Por um outro alguém Substituir É o que lhe convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder Trocar de coração Se algum lugar Me lembrar Troque de rota Não passe lá Se um filme Me recorta Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que lhe convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder Trocar Eu quero ver Então Se vai poder Trocar De coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder Trocar Eu quero ver Então Se vai poder Trocar de coração E pra cantar Preciso logo arrumar A solução Senão eu perco A mulher pro Ricardão Não se preocupe não Eu tenho a solução Leve a mulher Pra beira do balcão Se ela não quiser Arrume outra mulher Mas a cachaça Tu não largue não Caro amigo Vamos deixar isso quieto Vamos correndo Tomar uma novo tebe Mas se tua mulher Chega na hora Peço mais uma Com limão E vou embora Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos lá pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos tomar pinga Com as mulheres Simbora Simbora Vem É isso aí Carlinhos de Andrade Vamos tomar pinga Com as mulheres Vem assim vai Caro amigo Escute que eu vou ser Minha mulher Quer que eu pare de beber Preciso logo Arrumar a solução Senão eu perco A mulher pro Ricardão Não se preocupe não Eu tenho a solução Leve a mulher Pra beira do balcão Se ela não quiser Arrume outra mulher Mas a cachaça Tu não largue não Caro amigo Vamos deixar isso quieto Vamos correndo Tomar uma novo tebe E se tua mulher Chega na hora Peço mais uma Com limão E vou embora Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos lá pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos tomar pinga Com as mulheres Não se preocupe não Pinga com as mulheres Valeu Mal Silva Por essa participação Obrigado meu O prazer é todo meu Participar com você Nesse mais novo trabalho Sucesso meu brother Tamo juntos Aô potência Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate Tô saindo da boate todo incomodado Lá na cara que não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua A preparação nós dois sentimos saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei Cair da minha mão Era você Deixando o ovo sem parar Por isso eu riei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só regaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Conte no que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei Cair da minha mão Era você Deixando o outro sem parar Por isso eu riei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Conte no que você tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa da bebida Foi só regaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Você nunca me deu Conte no que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou bebendo Você vai beijando Eu vou bebendo Hoje o esquema tá marcado com a pinga Ela é minha amiga Eu não posso falhar Arrumei um lugarzinho ajeitado Pra nós dois Cê não sabe onde é Eu vou te contar É no boteco Quem mais vai parar Me tive então na Juque Botos Me fiz a seleção apaixonada Do Zé Rick e os Maldão do Tião Cê é louco Cachoeira Eu tô bebendo É de torneira Hoje eu peço Se boteco Sai com a campananeira Então na Juque Botos Me fiz a seleção apaixonada Do Zé Rick e os Maldão do Tião Cê é louco Cachoeira Eu tô bebendo É de torneira Hoje eu peço Se boteco Sai com a campananeira Asquece Poxa 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 O esquema tá marcado com a minha Ela é minha amiga Eu não posso falhar Arrumei um lugarzinho Ajeitado Pra nós dois Cê não sabe onde é Eu vou te contar É no boteco Quem mais vai parar Me tive então na Juque Botos Me fiz a seleção apaixonada Do Zé Rick e os Maldão do Tião Cê é louco Cachoeira Eu tô bebendo É de torneira Hoje eu peço Se boteco Sai com a campananeira Então na Juque Botos Me fiz a seleção apaixonada Do Zé Rick e os Maldão do Tião Cê é louco Cachoeira Eu tô bebendo É de torneira Hoje eu peço Se boteco Sai com a campananeira Me tive então na Juque Botos Me fiz a seleção apaixonada Do Zé Rick e os Maldão do Tião Cê é louco Cachoeira Eu tô bebendo É de torneira Hoje eu peço Hoje eu peço em Botec, sai plantando bananeira Pintão na Juquibox, enfim da seleção Faço a lana do Zé Rico e os maldão do Tião Se é louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira Hoje eu peço em Botec, sai plantando bananeira Está preso no teu abraço, é um paraíso Pois só do teu lado a vida tem sentido E esse seu sorriso é a minha vida O brilho desse olho é palavras doces e sinceras Traz sempre um canto da mulher mais bela E me faz homem, louco de amor por ela Anjo de amor que me fez ver Paixão e ternura e prazer O cheiro do teu corpo faz perder os meus sentidos Quando o universo perceber Que todo meu amor é pra você Aí eu pedirei baixinho, quer casar comigo? Quero te amar Te amar Te dar o brilho das estrelas pra se apaixonar Quero te amar Quero te amar Te amar Estar contigo nos seus sonhos pela vida inteira O amor é uma dádiva de Deus Quando meus corações se encontram Não há como desistir Não há como desistir Nojo de amor que me fez ver Paixão e ternura e prazer O cheiro do teu corpo faz perder os meus sentidos Quando o universo perceber Quando o universo perceber Quero te amar 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 Estar contigo nos seus sonhos pela vida inteira Quero te amar Quando o universo perceber Que todo meu amor é pra você Aí eu pedirei baixinho, quer casar comigo? Quero te amar 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 Quero te amar